Estamos de volta com o programa Feminina, hoje estamos conversando com a Leni. Agora no segundo bloco ela vai nos explicar o que é a oniomania. Leni, muitas pessoas elas não resistem a algumas comprinhas, né? Mas quando esse gasto se torna exagerado, é uma doença, o que é a oniomania? A oniomania, ela é a compulsão por compras, é o estágio avançado do transtorno compulsivo por compras, né? Quando a gente foge um pouquinho do orçamento no Natal, o Dia das Mães, alguma coisa assim, não é compulsão por compras. É uma, a gente vê um objeto, parece que dá a impressão que eu não vou mais viver sem isso, né? É uma vontade de comprar. Já a compulsão por compras, ela é caracterizada basicamente pela necessidade da pessoa adquirir. Não se sabe, não especificamente um produto, ou uma roupa, ou um calçado. É só o fato da pessoa comprar. Existem alguns motivos específicos que levam essas pessoas a comprarem compulsivamente? Não, o motivo é a doença. É a doença, como a gente falou no bloco anterior, é a doença que tem o dano cerebral, que precisa de medicação, mas não existe um motivo, existe aquela vontade, aquela necessidade. Quando a pessoa não sai para comprar, ela tem uma forte sensação de angústia, de ansiedade, e ela não consegue fazer mais nada, ela só pensa em sair e comprar, 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 né? E quando ela sai, são três fases da uniomania. A fase da dor, da angústia, do controle, que a pessoa não consegue manter o controle, porque racionalmente a pessoa sabe que ela não pode comprar. Não é uma coisa emocional. Racionalmente ela sabe que ela não pode, que ela já está devendo bastante, que vai ter problemas, mas ela não tem esse controle, né? Existe a segunda fase, que é a fase da satisfação. Essa segunda fase, que é a melhor, que é a satisfação, é a fase mais curta. Ela só existe naquele momento que a pessoa comprou. Logo em seguida vem a fase da culpa, porque geralmente nos casos de compulsão por compras, a pessoa tem casos que a pessoa gasta dez vezes aquilo que ganha por mês, né? A pessoa chega em casa, ela tem quatro pares de calçado, no mesmo, numa hora de compra, e que ela não tem necessidade, a pessoa compra coisas que ela não utiliza, que ela não usa, né? Então daí que vem a fase da culpa. As mulheres, geralmente, acometidas pela compulsão por compras, a partir dos dezoito anos que se desenvolve essa doença, e a mulher, ela compra mais calçado, roupa, joias, perfumes, coisas para a sua beleza, né? Raros casos de homens que desenvolvem esse transtorno. Aí o homem já compra carros, são gastos maiores, né? Mas aí vocês podem me perguntar, Gélis, e aquela pessoa que é rica, como é que ela vai saber que ela não vai ter problema financeiro para comprar, né? Essa pessoa, ela precisa observar, ela precisa estar muito atenta ao seu comportamento, e observar se ela, a dor, que é essa necessidade de comprar a causa nela. Essa fase um, ela precisa estar muito atenta a essa fase um, né? Que é a fase da angústia, da ansiedade, de colocar sempre aquela vontade de comprar em primeiro lugar, colocar a sua família, o seu companheiro em segundo lugar, né? O seu trabalho, muitas vezes, geralmente, também fica em segundo lugar. Porque aquela, a obsessão que ela tem, ocupa a maior parte do seu dia, a maior parte dos seus pensamentos, né? E também ficar atenta na terceira fase, que é a fase da culpa. Porque mesmo a pessoa que não vai ter problema financeiro, ela vai desenvolver, ela vai perceber essa primeira fase da angústia, da ansiedade, e a terceira fase, que é a fase da culpa. Já as pessoas, como nós, trabalhadores, para sair do orçamento é muito fácil, né? Então, o problema financeiro é o que é mais visível para a família. É o que chama a atenção da família, esse problema financeiro. Por quê? Porque o desequilíbrio acontece muito rapidamente. Muitas vezes a família cobre esse gasto que a pessoa tem, mas no mês seguinte a pessoa já está endividada de novo. Então, não existe o controle. E a família precisa estar atenta para observar e buscar ajuda, porque, para perceber que é uma doença, que não é uma falta, uma falha no caráter da pessoa que está gastando, que está se aproveitando da situação. Não, ela não tem o controle. Ela não tem mais prazer em comprar. Ela não tem satisfação de programar a compra de algum objeto, de alguma coisa e esperar, por exemplo, o dia para ir comprar. Não, ela não consegue. Ela só, a angústia toma conta. E também, nesses casos, a depressão mascara o sintoma. A depressão mascara por quê? Porque a pessoa, imagina a pessoa que se endividou, gastou uma determinada quantia num dia e não tem como suprir. Não pode contar para a família, porque já tem um histórico de problema. Não pode contar para os pais ou para o cônjuge. E está sofrendo sozinha. E o nosso organismo, a nossa mente, mesmo vai encaminhar para a depressão, porque é uma fuga. A pessoa não tem a condição emocional para enfrentar. Então, ela foge inconscientemente para uma depressão. Todos esses sintomas, eles são percebíveis? Todos são percebíveis. Todos. Por quê? Não necessariamente pelo paciente, pelo doente, mas são percebíveis pela família. E o que faz melhor perceber é o desfalto, é o roubo financeiro que vai causar. Esse é o principal. Leny, você pode dar exemplos de alguns casos? Pessoas, por exemplo, que saem para, que compram 200 pares de sapato. Ninguém numa vida vai usar 200 pares de sapato sem quem caiu da moda, né? Então, é o exagero do comprar. Ou aquela pessoa que eu comentei antes dos vestidos, que comprou vestido sem usar vestido, né? Ou a pessoa que compra, eu li também um caso de uma pessoa que comprou 600 CDs. Não tem nem tempo para ouvir todas essas... A pessoa não é que ela vai fazer uso daquilo que ela compra. Ela compra e guarda. Muitas vezes guarda e nunca vai utilizar. Então, o grande perigo para essas pessoas é fugir de promoções, de liquidações, né? Como é que ela vai se prevenir um pouquinho? Um pouquinho. Isso ela só vai se dar conta quando tiver em tratamento. É sair de casa sem talão de cheque. Cartão de crédito é bom nem ter cartão de crédito, né? Sair com o dinheiro meio contado. Mas a pessoa, ela perde muito facilmente o controle. Então, é uma ilusão pensar que o doente vai ter esse controle. Porque é dificilmente a pessoa vai ter o controle sozinha, né? Muitos casos se nomeia um consultor financeiro. A pessoa que vai cuidar do dinheiro da pessoa. A dívida pertence ao doente. Mas o dinheiro dele, ele é administrado por um terceiro. Isso quando a pessoa deixa. Então, é tudo uma questão de compreensão da doença, do que precisa, né? Para melhorar a qualidade de vida. É possível ter uma boa qualidade de vida com qualquer doença. Com qualquer transtorno. Só precisa tratamento. Até a esquizofrenia, a pessoa consegue ter uma qualidade de vida boa. Se ela tem um tratamento adequado com o seu problema, ela melhora a sua qualidade de vida. Ela pode também continuar com a sua vida profissional sem interferir tanto? É. No caso do transtorno compulsivo por compras, a pessoa muitas vezes trabalha. Ela é produtiva. Outros tipos de transtornos, já a pessoa fica... Tem alguns que a pessoa não consegue trabalhar, né? Mas a pessoa consegue trabalhar, mas ela não deixa de ter problema no seu trabalho também. Porque imagine bem, ela está lá oito horas por dia no trabalho. Geralmente oito horas. Mas ela está sempre pensando em comprar. A gente não pode esquecer que a mente dela é invadida pela ideia do objeto da sua obsessão, da sua compulsão. Então, se o local que ela tivesse for a compulsão por comprar, ela está só... Ela está geralmente pensando em que horas ela vai comprar, como é que ela vai comprar. Então, ela trabalha, mas ela não é tão produtiva em termos de qualidade de produção, comparando a uma pessoa normal que trabalha, que tem uma vida mais normal. Gostaria de agradecer pela sua disponibilidade. Obrigada. Lembrando que você pode acompanhar a reprise semanal dos nossos programas e também acessar o site da TV Cidade, www.tvcidade.net. O Feminina volta semana que vem. Tchau, tchau.